Olá pessoal, neste canal nós vamos estar ensinando vocês a fazerem vasos, a fazerem algum... Pessoal, prontinho aqui essa parte, depois de socado bastante, chegando aqui na borda, passei a colher, dessa forma aqui nesse sentido, alisando as bordas depois de bastante socado, de umas batidas também em volta, para que a massa desça, não fique aqueles buracos depois que o vaso secar. Então pessoal, vamos aguardar agora o prazo de 12h a 24h e vamos estar mostrando o resultado para vocês. Aguardem! Pessoal, e continuando aqui nosso longo vídeo, pessoal, estou tentando fazer o mais curto possível, mas como é a primeira vez que estou fazendo esse vaso, pessoal, o vídeo está ficando meio longo. Olha só, depois dessa parte aqui, depois de mais de 12h, eu vou tirar no mínimo, esperar no mínimo 12h. Então, já tem mais de 12h que está aí, então agora para desinformar, pessoal, ao invés de ficar batendo para correr o risco de trincar nosso vaso, como esse vaso é flexível, a importância de ser flexível, você vai colocar o seu dedo aqui e vai apertar, pessoal. Olha só como fica, ó, você aperta, vou colocar aqui, se é possível focar. Quando você aperta, vai fugindo, vai soltando aos poucos, pessoal, aqui tudo eu já apertei, ó, olha. Vamos ver se é possível. Vai fazendo esse movimento em volta, pessoal, de todo o vaso. Então, pessoal, vamos fazer a retirada aqui do vaso com muito cuidado. Sem pressa, puxando com muito jeito, para evitar catástrofes. Quanto mais você levanta, mais o espaço vai melhorando, vai ficando mais fácil. Então, pessoal, vou dar uma peça. Vou dentro. Tá aí, ó. Seja só da jeito que eu gostei, né. Parte, eu acredito que o próximo vaso, pessoal. Aguardem o próximo vídeo, que vai ficar ainda melhor. Tchau. Tchau.